E o Governo vai legislar o novo Estatuto dos Militares, redefinir o projeto de mobilização da água para a agricultura e criar o Comitê de Articulação Interministerial para os Fundos Climáticos. A autorização para legislar estes diplomas foi ontem concedida pelo Conselho de Ministros. Reunido ontem, o Conselho de Ministros autorizou os diferentes ministérios a legislar sobre a criação do Comitê Nacional do Programa Biosfera, o sistema de etiquetagem de requisitos dos equipamentos elétricos, o enquadramento institucional do projeto de mobilização de água para a agricultura, o Comitê de Articulação Interministerial para os Fundos Climáticos e o novo Estatuto dos Militares. Este considerado um diploma muito importante pelo Ministro da Defesa, seguro de que vai modernizar as Forças Armadas Nacionais. Vamos fazer uma reforma profunda das Forças Armadas de Cabo Verde, vamos modernizar as nossas Forças Armadas como nós propusemos e gostaria de dizer aos nossos militares que ontem demos um passo muito importante nesta direção e terei a oportunidade, se Deus quiser, no próximo fim de semana de 18 a 19 de maio, em São Vicente, no ato de juramento, anunciar de forma pública esta reforma importante que o Governo decidiu fazer a partir de ontem. Quanto à criação do Comitê Interministerial para os Fundos Climáticos, que se destina a ajudar os países em vias de desenvolvimento nos processos de mitigação e adaptação às alterações climáticas, Luís Filipe Tavares considera ser uma resposta ao repto das Nações Unidas. Trata-se de dois fundos fundamentais, o Fundo Verde do Clima e o Fundo de Adaptação, ambos mecanismos criados pelas Nações Unidas no quadro do Protocolo de Kyoto e do Acordo de Paris. Cabo Verde aderiu aos dois protocolos e está a trabalhar neste momento para a mobilização de fundos importantes para mitigarmos os efeitos das alterações climáticas no nosso arquipélago. Relativamente ao projeto de mobilização de água para a agricultura no valor de 35 milhões de euros, o porta-voz do Conselho do Ministro sublinha que o Governo está a trabalhar para a sua implementação. Nós negociamos este projeto com o Governo da Hungria e vamos trabalhar para a sua implementação. Criamos então ou redefinimos o enquadramento institucional para que o projeto possa ser executado da melhor forma possível. Repito, são 35 milhões de euros mobilizados para a água e a agricultura que vamos começar a implementar ainda este ano, se Deus quiser. E, como dissemos, outras iniciativas legislativas foram aprovadas em Conselho de Ministros designadamente a criação do Comitê Nacional do Programa Biosfera e o Sistema Nacional de Atecatagem e Requisitos dos Equipamentos Elétricos.